O Segue a Trilha de hoje tem a participação especialíssima de uma contora que faz parte da trilha sonora da vida de muita gente. Tudo bom, Marina? Tudo bem, você querida. Gente, não tem pressa, hein? Eu gosto! Essa novela, a país soplicou pra mim, foi maravilhosa. O primeiro capítulo, quando entrou, a música difícil, eu fiquei louca, meu coração te parou. Acho que foi a terceira música, a segunda música já na sequência. Alguma cena que você tenha assistido, mas que seja de algum casal, que você lembre, assim? Olha, tem várias, mas tem top model, que a música, a francesa, foi tema da Manu Madre. Maravilhoso. Era incrível, maravilhoso, porque ela é um modelo, não sei o que. Teve também Corações Amigo Embalá comigo, em 81. Tema do Laurinho Corona, adorava aquele cara. É, maravilhoso. Nossa, muito bom ator. Super gente boa. Muito bom ator. Minhas absorções são dez, dez corações de uma vez. Você viu o que eu vi? Tinha uma linda, Nada Por Mim, de ti, 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 ti. Quem é o personagem nessa? Da Sandra Brea, da Jaqueline. Olha, a Sandra Brea, ela é tão bonita, né? Sempre tem, fácil demais, mas não parece que é mais. E você fez a abertura de novela, né? E a abertura de novela é aquela coisa que fica na cabeça, você assiste todo dia. É, pra começar uma música pesada, né? Não rock, pesada, fica muito... Ah, tinha uma letra muito forte, né? Ah, a mesa era forte, então a abertura ficou, incorporou isso. E tinha uma letra assim, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Pra começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? As outras que eu acho que também marcou muito foi uma noite e meia, contos de verão. Vem chegando o verão, calor no coração Eu me lembro de uma noite e meia, no Fantástico, que foi um super clipe com Marquinhos Palmeira. Sua lanche com o soro. Essa eu não me lembrava. Isso é mesmo, teve um clipe maravilhoso com o Renato Roquette comigo, Marquinhos Palmeira que tava começando. Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Não sei dançar Eu não sei dançar Tão devagar Sabe quem é engraçado? Eu acabei participando dessa novela. Porque era o tema da Vera Fischer. E aí o Thalma, um querido também, Robert Thalma. Você quer fazer uma cena? Vai escrever uma cena pra mim. Lenda São Francisco. Isso. Tudo bom? Tudo bom? Que loucura. Vou dar uma entrevista pro seu jornal agora, nesse momento. Você pode ir, Cidinha. A entrevista é minha. Mas foi o Pedro que me mandou. Ele desmandou. Vai ligar pra ele. Não, mas eu marquei essa entrevista já tem um tempão. Eu li tudo sobre a Marina pra poder chegar aqui bem preparada. E tem uma curiosidade. Full Guys foi tema três vezes, de três novelas diferentes. Primeiro foi com o Vereda Tropical. Será que você não... Não precisa mais de um pai. Que dá um... Um cara meio tímido e complicado, mas que descobriu que gosta muito de você. Depois foi Zaza. E agora, recentemente, em Gobra Vila Gato. Eu fico felicíssima com eles, cara. Eu fico felicíssima, porque isso me ajudou tanto. É legal, né? Tanto que acabou de lançar aí um CD, né? Novelas. Novelas. Eu vou revolucionar o mundo fácil. Tá vendo essa minha roupa aqui, ó? É da minha coleção. Eu tô felicíssima. Obrigada pelo prazer. Hum, obrigada.